Qual que é o nosso bordão? A gente fazia oi gente, oi BFFers Não O que a gente definiu que ia ser mesmo? BFFers Achei que esse aqui tava falando Oi BFFers, oi BFFers Não E a voz é um desastre E aí BFFers, tudo bom com vocês? A gente tá aqui, é você né? É só eu Não, pode ir tu Vai, vai Fica bom o vídeo assim com a gente falando no meio, acho incrível Pode botar, não põe pra ser branco, põe colorido Gabriel Estamos Olha meu sonho pro Canadá Do nada Do nada Não vai dar pra fazer nada Coxa Hoje estamos aqui com uma convidada Com uma convidada Gente, hoje tá difícil Domingo de manhã gente, calma Meu Deus Hoje estamos aqui com uma convidada super especial Essa criatura Eu Hoje viemos aqui com mais um vídeo no canal Dessa vez aqui na minha casinha Com a Marissa que a gente vai fazer uma tag nova Acho que eu nunca vi isso no Youtube A gente é original, a gente criou uma tag Na verdade a gente não criou né, na verdade a gente pegou um jogo que já existe Mas a gente criou uma tag Tá colocando um interfone e alguém chegou Então, o aplicativo chama foto roulette O aplicativo tem contato com toda a sua galeria De tudo que você tem nas suas fotos E aí aparece alguma foto aleatória Tipo, pode ser a primeira foto que você tem no seu celular Pra todas as pessoas e as pessoas tem que adivinhar De quem é essa foto, de qual é a galeria Entendeu? Exatamente, então pode aparecer uma foto zoada da pessoa Uma foto que ela não queria que ninguém visse E aí todo mundo vai ter acesso Ele vai falar de Raquel na sua vida É, só isso Sai daqui com essas informações do celular de outra pessoa Acabou, entendeu? É meio back mirror né E a sua pontuação você pode fazer de várias formas Quanto mais rápido você vai respondendo Porque todas as pessoas tem um tempo Pra você tentar adivinhar de quem é essa foto Então, quanto mais rápido você responde Mais pontos você ganha Quanto mais fotos você acertar Mais pontos você ganha E quanto mais vezes você aparece Suas fotos são sorteadas pra aparecer Então, sei lá, vamos supor que De 15 fotos apareceu 10 minhas Isso não é uma coisa que depende muito de você É, na sorte E são 15 fotos por rodada E a gente vai fazer umas três né É isso Então, vamos começar Baixem esse aplicativo É esse aqui ó Foto Se quiserem jogar com seus amigos É legal quando você joga com várias pessoas Não, começou sozinha Eu tô sozinha Eu tô jogando sozinha Ela tá jogando sozinha Sou eu Calma Ela é aquela mesma Adorei Ela criou Ela fez assim A Laura criou uma partida lá E aí ela tem um código Um PIN E aí pra gente participar desse Desse jogo É só pôr o código Só pôr o código E dá pra você jogar em várias pessoas também Tipo sei lá É sempre mais divertido E o legal é quando você não avisa a pessoa Que ela vai ficar aqui Essa pessoa falou assim Fecha esse aplicativo aí Vamos conversar É, elas fizeram isso comigo Pegaram surpresa, entendeu? Três dias depois Ah, errei Estou eu cortando Mas eu tinha que separar essa Ana mesmo Se fosse a Julia mesmo Ah, essa foi Ah, essa foi Ah, essa foi É difícil, difícil Essa foi Ah, acho que não É Tá diferente o cabelo Gente, pelo amor de deus, hein? Errou Ela falou que você sobe, né? Ah, o cabelo, né? Entregue Ah, errei Eu fiz a Julia Moré, cabelo rosa Com cabelo rosa e grande As roupas tudo jogadas Tava tirando o pote pra mandar pra minha mãe Coloquei eu Essa é a Bia, com closet Que bom Casal Ai, eu não fui a primeira a adivinhar Que palhaçada All the good girls go to hell Billie Eilish, I love you Se fosse outra pessoa, ela ia ficar brava com a pessoa A Julia ganhou uns 3 Nossa, não, mano, injusto, tá? Foi comprada Eu sempre ganhei uns 3, mas eu errei Ah, longest trick não é Quantas vezes sua foto aparece É se você ficou mais tempo na liderança Entendeu? Que placar vai mudando Vamos criar outro Agora a gente vai pra segunda partida Ela quer ganhar, ela quer colocar uma foto muito difícil pra ninguém acertar Eu quero pôr uma muito difícil Ai quando for uma muito difícil a gente vai saber que vai ser dela Pronto, acabou É Então eu não vou pôr uma muito difícil Acabou o plano Vou pôr uma média E... Todo mundo acertou? Por que? Era essa? Que bosta amiga Que bosta? Como é que vocês sabiam? Essa era difícil? É É Média difícil Média difícil Nossa Parece um papel esse prédio Não? É É Então É mesmo Aqui Olha eu Olha minha barriga mano Eu já estou grávida Chutei Chutei certo Chutei certo Olha gente Em cima do... Em cima do ar É perfeito Só eu acertei gente Meu Deus Foto de whatsapp né Que você manda pelo whatsapp Pro namorado ela manda É eu sempre Ai o Simba Ele é muito fofo Ele é muito gostoso Olha eu Minha cara Ficou perfeito irmã Oh Nossa Matheus Nossa mó cota essa foto Ah tá muito fácil Agora esse caderno Agora você quer ser caderno é ela É Não ia ser a mesma foto do mesmo caderno Nossa tá muito ruiva nessa foto Muito E se você tava preto Ai caceta Alguém já tem esse interpone Acabou Eu perdi né Foi Mas pelo menos os fãs aí tem fotos exclusivas né É Essa foto que nunca Ai olha eu tô jogando comigo mesma Como é que é isso será? É sempre você e você sempre vai acertar Olha que lindo O meu não tá subindo viado É Esse primeiro vai lançar uma foto antiga de pra vocês e você vai falar Nossa Que saudade desse dia Não tem que ser pra isso que as pessoas jogam isso Bom gente esse foi o vídeo obrigada por terem assistido até aqui Espero que tenham gostado Baixa esse aplicativo que é muito bom pra ver com as amigas Não é muito bom Se inscrevam aqui no canal Obrigada pelo convite meninas Que é muito feliz E é pronta né Passou A pessoa profissional é outra coisa Ela abre a boca e sai A gente abre a boca e... Fica calculando aqui ó Gente e joguem o vídeo com a gente Joga aí Joguem o jogo com a gente Tipo vão comentando o que vocês tiveram Que esconderam a cada pouco Vocês erraram ou acertaram É Então deixa o like Se inscreve no nosso canal E nos amareça Sigam na... Sigam 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 aí Sigam Aqui na descrição tem tudo aí É Ou aqui no vídeo tá aparecendo Enfim Obrigada Obrigada foto roulette Pela ideia maravilhosa Obrigada galera Passam mais Beijo A gente tem algum tchau A gente é muito perdida Não Não tem Mas é isso Adolescência é isso gente É isso A gente é isso irmão Representando o que é realmente o negócio A gente é isso irmão É a essência Jadir e o Zulu A gente é isso irmão A gente é isso né irmão Ele fala O ator que fez o filme com a gente Ele fez o meu pai É o Zulu Aí ele era muito engraçado Tipo qualquer momento assim Tipo ai tô com fome A gente é isso irmão A gente é isso né Do nada irmão A gente é isso É isso